Fala pessoal, tudo bom? Eu vim responder aqui como utilizar o stop em operações de scalp. Hoje eu utilizo três maneiras de posicionar o meu stop baseado no que eu espero que o trade vai me dar. A primeira maneira é um stop fixo. Então nós colocamos uma ordem de entrada no rompimento do fundo e assim que o mercado romper, eu vou ter um stop fixo em pontuação, que normalmente nós podemos colocar aqui cerca de 60 pontos, tá certo? Contra 60 pontos de gain. E aí o que acontece? É um gatilho. Assim que você executar a sua ordem, entra o stop gain e o stop loss. Então é uma pontuação fixa. E aí quando o mercado dispara, a ideia é que você busca uma pontuação apenas direcional. Assim que o mercado te põe no jogo, ele também já executa a saída e aí o stop seria fixo em pontuação, ok? Então vamos repetir. Como ideia básica, eu tenho um ponto de rompimento que eu acredito que seja interessante. Assim que executa a ordem, ele me coloca o meu stop, 60 pontos para cima, 55 pontos, 65 pontos para cima. E também vai colocar a minha saída, 50, 60 pontos para baixo do ponto inicial. A ideia é que, como é um rompimento importante, o gain vai ocorrer primeiro que o loss, tá certo? Então você teria só o trabalho de ter uma pontuação fixa como stop e uma saída curta, porque movimentos longos são específicos, tá ok? Já a segunda maneira seria, numa hipótese de você acreditar que o mercado vai em tendência, você vai colocar um gatilho de compra e assim que acionar o ponto, você vai colocar o stop no tempo gráfico menor, visualmente. E aí você vai deixar o mercado caminhar em tendência. A ideia é que dentro desta tendência, assim que o mercado vai rompendo os topos, você vai alterando o seu stop. Então você vai acompanhar. Então o seu stop sai a partir do ponto de compra, num determinado local, e aí a cada vez que o mercado faz um rompimento de topo mais alto que o anterior, você vai alterar o stop para o fundo anterior que fica no gráfico. Aguarda a correção, o mercado fez novo topo, topo mais alto que o anterior, o fundo que fica no meio seria o novo stop. Fez novo topo, em relação ao anterior, o stop é alterado. E isso vai ocorrer até o comportamento do mercado modificar. Então, basicamente, você vai seguir a tendência do tempo gráfico menor até o próprio preço mudar o comportamento. Está certo? Então, repetindo aqui, você, ao acionar a entrada, você tem topo mais alto que o anterior. O stop vem sendo colocado onde? No fundo que fica embaixo. E aí, a cada vez que ele faz topo mais alto que o anterior, o stop passa a ser o que está no meio do caminho. Permite a correção. Quando você consegue enxergar topo mais alto que o anterior, o stop é a parte inferior. Topo mais alto que o anterior, stop no fundo até que o mercado rompe o ponto e dispara seu stop. Está certo? Se a tendência for longa, você vai participar do movimento longo até que a tendência mude. E a última forma seria você tem um gatilho e você agora parte do princípio que, assim que acionado o ponto, o preço não pode mais romper a vela do gráfico de um minuto que está fechado. Então, a cada vela que vai fechando, você vem alterando o seu stop cinco pontos abaixo, ou acima, no caso, da máxima da vela que está fechada, até que o mercado vem e rompe uma máxima de vela te tirando da operação. Se vocês repararem, aqui tem outro sinal. Acionado o sinal no rompimento, nós temos a mesma regra acontecendo. Quando o mercado está caindo, ele faz máximas e mínimas menores. E aí, quando o mercado rompe a máxima, acabaria o movimento. Repetindo, nós temos um ponto de sinal, que seria o rompimento de um determinado ponto que a gente acredita ser interessante, e a cada vela fechada, você vem alterando o seu stop para a máxima da vela que está fechando cinco pontos acima, até o momento que aciona o stop. Em outro ponto, mesma regra. Você sai com o stop determinado, a cada vela que fecha, você vem alterando o seu stop, e aí, quando o mercado rompe a máxima da vela, você é stopado da operação. Tá ok? Então, hoje, eu somente utilizo essas três maneiras de stop para as operações scalp. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, e até a próxima aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.